Bom dia a todos e todas, bom dia ministro Óbvio Fernandes, nosso Corregedor-Geral, desembargador federal Nino Touldo, diretor da EMAG, professora Flávia Piovesan, professor Armin Fon-Bogdandi. Bom dia a todos os colegas que aqui estão, da casa e os que estão aqui hoje para a inspeção do CJF, servidores e servidoras, juízas e juízes. Este é um evento que faz parte da comemoração dos 35 anos da Constituição Federal de 1988 e é um prazer para o tribunal poder ter este, tenho o privilégio hoje de ouvir o professor num tema tão importante, o papel transformador dos juízes no constitucionalismo regional. Falo rapidamente porque o horário é escasso e porque o professor achou uma brecha na sua agenda para podermos contemplar com os seus conhecimentos. Então, agradecendo a todos, passo a palavra de imediato ao desembargador federal Nino Touldo, diretor da EMAG. Bom dia, bom dia a todos e a todos que nos assistem pela internet. Hoje é um dia de muita alegria para nós da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região por essa feliz coincidência de termos aqui a presença do professor Armin Fon Bogdandi que é uma das maiores autoridades em direito público no mundo e vencedor de prêmios internacionais que pôde nos dar um pouco do seu tempo para essa palestra e coincidência com o início dos trabalhos da correção, da inspeção ordinária do Conselho de Justiça Federal aqui no nosso tribunal. Por isso, já agradeço a presença do ministro Alves Fernandes que muito gentilmente, sabendo dessa agenda, fez questão de estar presente. Ministro, uma honra muito grande para nós. Muito obrigado mesmo. e a todos os colegas, colegas que participam da equipe da inspeção e a todos também nossos colegas e colegas aqui do tribunal eu vou fazer a apresentação do professor Armin Fon Bogdandi ele é doutor em direito pela Universidade de Freiburg mestre em filosofia pela Freie Universität Berlin me perdoe minha pronúncia rocambolesca alemão é diretor do Instituto Max Planck de Direito Público Comparado e Direito Internacional em Heidelberg professor de Direito Público na Universidade Johann von Gangue de Frankfurt foi presidente do Tribunal de Energia do Criar da OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico bem como membro do Conselho Científico Alemão e do Comitê Científico da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Nova Iorque do Instituto Universitário Europeu em Florença da Academia de Direito Internacional da Universidade de Hiamen na China e da Universidade Nacional Autônoma do México, entre outros recebeu, entre muitos outros, o Prêmio Leibniz a mais cobiçada distinção a pesquisadores na Alemanha o Prêmio Internacional de Pesquisa em Direito Héctor Fix Zamudio e o Márcio da Corte Interamericana de Direitos Humanos além do título de professor honoris causa em diversas instituições de ensino eu quero também, senhor presidente, destacar aqui a presença ao nosso lado da professora Flávia Piovesan e para otimizar o nosso tempo também vou fazer a sua apresentação com ela por intermédio dela, da gentileza da professora Flávia que o professor pode encaixar a sua agenda e vir até este tribunal a professora Flávia Piovesan, coordenadora científica da UMF do CNJ procuradora do Estado de São Paulo, professora colega fui da procuradoria também e professora universitária ex-vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos exerceu o cargo de secretário especial de Direitos Humanos do Brasil de junho de 2016 a novembro de 2017 doutor e mestre de Direito pela PUC de São Paulo com pós-doutorado dedicado aos Direitos Humanos em Harvard, Oxford e no Instituto Max Planck de Direito Público comparado e Direito Internacional fundador e membro da Justiça Constitucional e Comune na América Latina atuou pela Organização das Nações Unidas como membro da United Nations High Level Task Force reconhecida internacionalmente pelo trabalho focado nos desafios jurídicos e sociais contemporâneos com destaque à contribuição no campo dos direitos humanos Flávia recebeu recentemente o prêmio da Humboldt Foundation Instituição de Excelência Científica na Alemanha e no mundo então hoje temos realmente um dia de gala aqui para nós na escola e eu, o senhor presidente já passo a palavra para o professor dele também nós passamos a passar ao ministro Otto Fernandes que nos brinda hoje com a sua presença não veio só fazer a correição também desfrutada a palestra Bom, é a cereja do bolo estar em São Paulo e nesse momento estar aqui com essa palestra todos sabemos de duas importâncias aqui que se reúnem a importância do professor para mim em face do constitucionalismo alemão e pela forma como o constitucionalismo alemão influenciou particularmente a nossa formação a formação atual do Brasil também registro com muita satisfação a presença da professora Flávia que influenciou também em todos nós quando se fala em doutrina de direitos humanos no Brasil o outro nome dessa doutrina se chama-se professora Flávia Pio Reza um prazer muito grande de estar aqui ao seu lado o prazer de ter também o querido colega Nino companheiro de de já de algum tempo na magistratura eu, na magistratura federal ele é mais antigo na realidade é uma magistratura nacional e o Nino tem sido sempre um importante parceiro nas coisas ligadas à área do conhecimento jurídico através da escola ou através de outras atividades como o presidente da própria AJUF que nos deixa saudades e a minha presidente a presidente do TRE aqui de São Paulo a desbarradora Marisa que todos sabem porta com uma elegância e uma saluera que é muito significativo na condição desse tribunal os colegas que estão aqui meu abraço muito fraterno a todos aos visitantes também sejam todos bem-vindos vindos aqui e vou repetir o que disse um pouco na reunião com o pessoal que vai trabalhar na aqui na inspeção carpe diem a todos para todos então um abraço a todos muito fraterno obrigado pela possibilidade de dar o meu abraço oral vocal aqui com o grupo desembarrador o professor a mim faz sua exposição em espanhol para que uma parte possa entender mais fácil compreensão para todos professor a palavra é sua por 40 minutos ok muito obrigado e ser bem-vindos muito obrigado antes de todo perdão perdão que meu português é não existente então vou tratar de comunicar bem em espanhol esperando que nos entendamos bem pois ademais muito obrigada por seu tempo de estar aqui e oferecer este lugar seu tempo para discutir com vocês de algo que me parece muito importante e isso é um fenômeno que todos vocês estão vivendo me parece todos os dias é dizer o papel transformador dos jueces em um constitucionalismo regional que é o constitucionalismo latino latino-americano o que vou expor expor hoje é um trabalho de um grupo de pessoas que já trabalha desde quase Flavia quantos anos são? quase 20 não parece por ela mas é assim são quase 20 anos que estamos trabalhando neste tema agora já é um grupo de quase 700 pessoas que trabalham no tema então claro isso é isso é minha visão e eu sou europeu sou alemã e vejo as coisas desde muito lejos e também é possível que eu entendo coisas muito malas então vocês me dirão como corrigir então vamos a falar de um fenômeno que é o constitucionalismo transformador é a dizer me parece que há na América Latina um fenômeno de um constitucionalismo transformador e este o mecanismo jurídico por que funciona este constitucionalismo transformador é um direito constitucional comum e isso por isso me interessa como jurista alemã é algo novo no mundo é a dizer aqui por primeira vez há um desenvolvimento jurídico que é uma inovação que é importante para todo o mundo como como desenvolve-se para acabar uma eleição em Milão em uma associação internacional e isso agora todos sabemos que a Ucrânia deve entrar na União Europeia mas está muito claro que a Ucrânia deve fazer uma transformação muito grande para que seja capaz de ser um democrático desenvolvedor que pode funcionar na União Europeia e uma das demandas é as perguntas se o Tribunal Constitucional da Ucrânia e todos os jueces da Ucrânia podem dar uma contribuição para este desenvolvimento que claro será um desenvolvimento muito difícil muito difícil um país que tem uma tradição autoritária que é pouco desenvolvedor que mas pode dizer há um constitucionalismo transformador latino-americano e vocês podem aprender dos logros e também dos problemas deste desenvolvimento para desenvolver a Ucrânia para que seja pronto um membro que funciona no âmbito da União Europeia é a dizer a experiência de vocês do constitucionalismo transformador é algo que é muito interessante e muito importante para nós e por isso o interesse acadêmico para vocês mas também como um jurista que tem um compromisso com minha região que é a Alemanha e a União Europeia então essa é a luz em que por que esses fenômenos me interessam me interessam muitíssimo e também me parece muito interessante porque até há pouco tempo Brasil teve protagonismo neste sistema mas mas sobre todo por seus jueces na corte interamericana António Canzaro Trindade foi uma pessoa que tinha muito impacto mas mas me parece que nos últimos anos também os jueces nacionales em Brasil têm um papel muito mais importante nesta esta luz é dizer que o constitucionalismo transformador também está fazendo uma prática no país e isso no extranjero se vê por as decisões da corte suprema mas claro a corte suprema é somente o pico do sistema e se todo o resto do sistema judicial não funciona na lógica não pode ser assim então me parece que a lo melhor o Brasil está tomando uma função de liderazgo também no constitucionalismo transformador latinoamericano isso então pode ser um momento particularmente interessante nisso mas vocês vão dizer isso é uma conceptualização de algo de um fenômeno jurídico que está passando na América Latina desde 30 anos e agora vamos a dar a leitura que temos este grupo de este fenômeno então como vou aqui então vamos a ver três pontos o primeiro ponto é ver o que é o constitucional transformador é a uma aclaração conceptual depois vamos a ver por que este constitucionalismo opera por um direito constitucional comum e isso é muito importante que este constitucionalismo não são somente sentenças da corte interamericana mas as cortes nacionales têm um papel fundamental neste constitucionalismo e depois vamos ver qual é o impacto real que tem este constitucionalismo então vamos ao primeiro ponto é dizer que é o constitucionalismo transformador latino americano e podemos começar com a constituição do Brasil e a constituição do Brasil de 1988 se encontra em uma tradição muito importante uma tradição constitucional que começa com a constituição do México de 1917 que continua com a constituição alemã da constituição de Weimar de 1919 que continua com a constituição italiana em 1946 e depois com a constituição de Portugal de 1976 e que tipo de constituição é temos dois paradigmas de constituição o primeiro paradigma de constituição é o paradigma de constituição dos Estados Unidos e é o estatuto do poder público no congresso artículo 1 o presidente artículo 2 a justicia artículo 3 depois a organización federal do país e é dizer é a organización do poder e algumas a lo me depois há alguns direitos pero esses são direitos de defesa contra o Estado e esses direitos são para proteger os cidadãos em alguns interesses principais mas são direitos de defesa e esses direitos não têm um grande papel na lógica constitucional é um tipo de constituição é a organização do poder mas também há outra lógica de constituição e essas constituições são os exemplos muito famosos mexicanas alemãs italianas portuguesas e brasileiras e isso não são somente uma organização do poder senão têm uma visão para o país têm uma visão para o como desenvolver o país como desenvolver a sociedade e ainda têm uma vocação para mudar a situação no país é dizer no momento da Constitução o Constituinte a maioria diz que as coisas em nosso país não estão bem queremos que o país se desenvolve em uma certa lógica em certa direcção para que hoje se diria para que haja mais inclusão democrática para que haja mais justiça no país e esse é um tipo que vemos em muitos países que na Constitução vemos uma ideia do país claro é uma ideia vaga mas mas dá uma direcção em 88 o Brasil tinha uma ideia de outra sociedade mas isso não é o constitucionalismo transformador o constitucionalismo transformador é algo mais e é algo que no princípio se lega com estas três cortes vemos a corte colombiana que nasce com a constitucional 91 vemos a corte constitucional surafricana que nasce com a constitucional 93 e temos a corte interamericana de direitos humanos essas são as três cortes que mais desenvolve esse tipo princípio quais é e desenvolve algo que é uma contribuição do sur global ao pensamento jurídico global uma grande inovação qual é a inovação a inovação é que se acabou qual é a inovação a inovação é que a brecha entre o que diz a constitucional e a realidade social se faz um problema jurídico porque antes na constitucional mexicana na constitucional de Weimar na constitucional italiana estava claro que a situação no estava bem na luz da constitucional mas se dizia que isso é um problema para política não é um problema jurídico em cambio o constitucional colombiano primeiro diz que há um déficit sistêmico no país porque ao momento colombia era um caso falido por terrorismo por narcotráfico por as mafias por por insurrección era casi um estado falido então o tribunal constitucional diz isto não é somente um problema político um problema moral também é um problema jurídico e nós fazemos decisões que dizem isto é estado de as coisas inconstitucionales isso é o primeiro passo e é jurídicamente um passo muito grande de conceptualizar uma situação sistêmica social como um fenômeno jurídico é uma grande inovação uma grande inovação jurídica em e também dizem nós vamos a dar sentenças com as quais vamos abordar estes dificuldades é dizer o sistema jurídico se mete no processo social para confrontar estes problemas estes problemas sociais e isso começa com a corte constitucional de colombia segue o tribunal constitucional do Sudáfrica e depois também segue a corte intermeritana este este desarrollo se chama ele isso se chama constitucionalismo transformador este conceito vem acuñado por um acadêmico dos Estados Unidos Carl Clare crea este concepto e diz o processo que nós temos na África do Sul é um constitucionalismo transformador é dizer é um processo de interpretación e aplicación do direito é dizer algo que fazem vocês como juezes e que hacemos todos nós que somos abogados vamos aqui aqui temos o senhor e essa é sua famosa definição do constitucionalismo transformador é dizer que o mundo dos abogados e sobre todo os juezes se ponen neste processo claro o sector jurídico e também os juezes por si solos não podem fazer uma tal transformação isso está claro também falta a política são muitas coisas mas podem ter uma função protagónica aqui há um ponto importante o senhor Karl Clare como já se vê que não leva corbata é um senhor de esquerda e a verdade é que ao princípio o constitucionalismo transformador viene visto como um projeto post-liberal um concepto de esquerda mas não foi assim e isso se explica muito facilmente com o desenvolvimento colombiano o presidente Garviria e a mente jurídica do desenvolvimento em colombia que é uma das mentes de Manuel Cepera são gente do Partido Liberal e gente do Partido Liberal de Gabriel García Márquez 100 anos de soledade Partido Liberal que seguramente não é um liberalismo de esquerda que quer dizer isso que constitucionalismo transformador não é um projeto de esquerda mas é um projeto para a gente que tem compromisso com a Constitução e que está convencido e isso era uma convicção na elite colombiana de muitos anos que o país não pode ir adelante como estava nos anos de 80 e 90 porque ia um estado falido por isso este processo de cambiar é um processo que tem um amplio soporte político não de todas as forças políticas mas hoje em dia eu acho que é importante não é um projeto de esquerda então quais são os problemas os problemas aqui eu acho é o grande problema de desigualdade que é uma erosão do Estado de direito porque muita gente não tem compromisso com o Estado direito porque não tem sentido é o problema da violência sistêmica é o problema dos grupos vulneráveis e também é o legado das ditaduras do passado que como temos visto a vezes não são tanto do passado todos esses elementos então são todos elementos de déficit no país em país que estão vistos como déficit sistêmico bom aqui entra um momento importante e é dizer desde os anos finais dos anos 70 os direitos humanos se fazem um instrumento importante para enfrentar essas situações nasce sobretudo em Chile e Argentina contra as ditaduras é dizer a resistência em Chile e Argentina contra as ditaduras se base em direitos humanos os grupos que enfrentam a Pinochet se basam nos direitos humanos e isso é um passo importante na América Latina porque antes os direitos fundamentais tinham uma função mais simbólica mas na labor dos juízes não tinham um papel os direitos humanos em cambio em estes anos a resistência contra os regímenes autoritários se basam nos direitos em e em que eram em 79 ou o famoso raporte sobre nunca mais violações sistêmicas dos direitos humanos e este nunca mais se faz o lema de muitas reformas e então cambia o papel dos direitos humanos de muitos países latinoamericanos passam de ser algo simbólico a ser algo que deve ser operativo no sistema jurídico muito importante que naquele momento e isso é um processo original e há muita discussão entre os vários sistemas se fundou o Instituto Iberoamericano Retro Constitucional que organizou muita discussão entre sobre todo países de habla espanola México Argentina Chile Perú pero também sempre havia brasileiros e houve um grupo de juristas como Jorge Capizzo é gente com muita imaginación jurídica e também como muito poder político dizem nós vamos a desenvolver um pensamento jurídico e nos apoiamos é dizer que os mexicanos sabem o que está acontecendo no Brasil os brasileiros sabem o que são os discursos em colombia esta interação entre este grupo que é um grupo importante em nossas sociedades se apoia é dizer é um grupo regional claramente em momentos distintos e contemporâneos distintos mas é um grupo regional mas este desarrollo se adiciona o sistema interamericano de direitos humanos e desde os principios de os anos 90 começa a dar sempre mais sententes que apoian este proceso uno pode dizer mas como isso pode passar porque a convenção americana de direitos humanos é 69 e todos sabemos que esta convenção americana sobre todo houve o papel simbólico contra a revolução cubana em 69 nadie de quem ratificou esta convenção pensava que houve um país um papel no próprio país era para estar contra Cuba mas como a menudo passa com documentos jurídicos uma vez que adquirem outra função e assim foi com a convenção americana porque em muitas constituições e também na Constituição brasileira essas constituições se abrem ao direito internacional dos direitos humanos e dan um papel sobre a lei ou a menudo também uma função a nível da Constituição e isso por uma experiência histórica muito importante e esta função histórica era que a resistência contra os movimentos autoritários muito a menudo se basavam nas constituições nos instrumentos internacionais então os instrumentos internacionais tinham uma função quase constitucional para os países porque a gente que queria democracia se apelou aos instrumentos internacionais para avançar com a democracia no país e esta experiência este papel de democratização que tinham os instrumentos internacionais as constituições o ratificam por dar uma posição constitucional aos instrumentos internacionais e assim muda um conceito muito importante de muitas constituições latino-americanas que era um conceito de soberania muito rígido isso se muda no sector dos direitos humanos e assim a corte interamericana diz as constituições nacionales que dan um papel importante aos direitos humanos para transitar ás sociedades mais democráticas o direito internacional tem um papel segundo a lógica das constituições então nós vamos a apoiar este processo e empiezan com um número de decisões muito importantes e vocês todos conhecem para apoiar este processo claro isso ao princípio foi um passo de interpretação muito atrevido mas os países estão isso já se vê que quase todo o tempo han enviado pessoas a Costa Rica que estão no processo e quando o caso tão interessante é o senhor Pérez Mandrique que agora é o presidente do tribunal do Uruguai e todos vocês conhecem o caso Helman e todo o que é o símbolo do que é o qual é o símbolo bom era um caso muito muito complicado para Uruguai porque houve um referendo para não aceitar a decisão da corte americana e houve uma decisão da corte suprema sobre o o caso e a maioria da corte disse que não aceitava o fallo da corte americana mas o senhor Pérez Mandrique foi na minoria e disse que não tem que acatar tem que acatar há que unir este tipo de crimine e pouco depois o Uruguai manda este senhor a corte americana e todos os outros estados acatam con esta decisão é dizer mandan un senhor que está muito a favor do sistema inter americano e algo parecido com chile piñera aunque muito crítico com o sistema momento manda uma senhora que tem um compromisso com o sistema é dizer aí se vê que esta interpretação transformadora que faz a corte americana é jurídicamente válida é uma interpretação claro forte mas jurídicamente em os canões de a interpretação e ademais tem apoio político por as muitas organizações que apoiam este processo que levam os casos mas também tem apoio por o sistema político porque continuam a mandar senhoras e senhores que têm um compromisso profundo com o sistema porque ven que tem algo de importe esta jurisprudência é importante no processo de desenvolvimento desses países então assim a corte americana assume este mandato transformador e apoia os processos nacionais vemos aqui uma nova forma de entender o direito a forma mais arcaica do direito é o direito represivo para manter o ordem ordem na sociedade depois há um direito autônomo e o direito represivo seria o direito criminal penal depois há um direito autônomo é dizer o direito é sobre todo o direito civil é dizer o direito com o qual a sociedade civil organiza seus negócios as empresas e depois há um direito responsivo e o direito responsivo é um direito que responde aos grandes desafíos que há na sociedade e com as suas interpretações quer dar uma contribuição para desenvolver as sociedades para responder a seus grandes desafíos e isso temos na corte mas também temos na comissão aqui temos os temas quando foi comissionada Flavia Pioveson a comissão a contribuição para muitos temas importantes como a pobreza como a emergencia climática e também a autonomia universitária porque as universidades eu tenho sempre muito celo quando vou a América Latina porque eu vejo o papel que têm as universidades no mundo latino-americano muito mais importante que em muitos países europeos houve um meu colega Pedro Salazar acadêmico e López Obrador que cada dia faz seu anúncio muitas vezes nombrou a ele como acadêmico como inimigo do povo e bueno os acadêmicos europeus muito celosos eu falo eu falo com um amigo israeliano um jurista finíssimo e diz que jamais Netanyahu diria na televisão que Ayala Ben-Vinisi é um inimigo não é bastante importante en cambio em América Latina os acadêmicos e universidades têm um papel muito importante em México o reitor da Universidade Nacional é quase o senhor segundo mais importante no país é dizer a academia em América Latina tem um papel muito muito importante bom então por que este constitucionalismo opera por um direito constitucional comum e isso é porque há muitas diferenças entre os vários países no bolo esta noite li de Stefan Zweig Brasil o país do futuro que há algum problema no livro porque ele diz que o Brasil é o país mais pacífico do mundo talvez tem que corrigir algo mas também leo que há muitas era muito interessante ver como era distinto o processo de colonização por Portugal em comparación com o tipo de colonização que faz a España então claramente há muitas diferenças mas também há muitas comunidades e há um discurso há um discurso regional comum porque vocês entendem a gente de Colombia e ao contrário é dizer há muita mais cultura jurídica comum na América Latina que na Europa porque eu não entendo ou não posso ler uma sentença polaca não posso ler uma sentença griga não posso ler uma sentença danesa é dizer o problema da língua na Europa é muito mais forte e também as culturas são muito mais distintas vocês têm muita mais cercanidade então e também os processos ao sair dos regímenes autoritários nos anos 80 muitas coisas são comuns e nesta base há uma as sentenças das cortes nacionales e sobre todo as sentenças das cortes nacionales superiores se estão usando no sistema comum se você vê as decisões da corte nacional cita muito a jurisprudência nacional porque é é a cultura jurídica sobre a qual eles estão construindo o sistema um ponto fundamental para tudo isso que funciona é o controle da convencionalidade claro é isso também era uma interpretação muito forte do sistema da convenção americana mas era uma interpretação forte mas é uma interpretação que se pode defender jurídicamente é dizer é um desenvolvimento mas a minha modo de ver legal e legítimo e seguramente é um instrumento muito importante para que tudo funcione porque com o controle da convencionalidade quer dizer que os juízes nacionales agora tem que ver a que nível e com que intensidade mas que os juízes nacionales devem ler devem usar a convenção e melhor que interpreta a convenção à luz da jurisprudência da corte intermedia e isso claramente é muito importante para criar um sistema de estándares comuns para esse tipo de transformação e seguramente dá uma contribuição muito importante neste processo também temos visto que a corte interamericana não é muito dogmática no tema houve o caso clásico de confrontação com a corte suprema da Argentina no caso da corte pontevecchia e todo mundo dizia esse é o momento da colisão total dos sistemas mas mas os dois sistemas encontram uma vía para ir adelante e isso nos diz uma coisa importante e isso é que a corte argentina com toda a crítica que tinha neste momento entendia que aunque teniam opiniões distintas neste caso é importante estar juntos os dois têm uma responsabilidade para um sistema que em seu conjunto está muito positivo para o desenvolvimento da região e por isso que mantém suas visões distintas sobre o caso concreto encontrar uma vía para ir adelante juntos e isso é muito importante como tem que desenvolver um sistema porque claro é um sistema plural e em um sistema plural não há a última palavra o ponto central é que há várias palavras e os distintos sistemas devem encontrar uma coerência em isso bom então 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 muitas das das jurisprudências da corte se nutre de sentencias importantes de os vários países agora vamos um pouco rápidas é dizer se pode entender este sistema este constitucionalismo regional como uma rede não como uma pirâmide mas como uma rede de muitos autores que têm uma identidade compartida e isso é um compromisso com o constitucionalismo democrático isso é o que leva este sistema e que os direitos humanos são um linguagem para articular e tratar muitos problemas que há nesta sociedade é dizer os direitos humanos são um novo linguagem para articular temas complicados da sociedade e também para desenvolver vías como enfrentar esses desafios uma vez mais o sistema jurídico por si mesmo não pode acabar com todos os problemas dessas sociedades mas pode dar uma contribuição importante e também uma contribuição única porque uma vez que se fala de que se ponen essas coisas em um linguagem de direitos humanos se ven novas vías e hago o exemplo e com isso quase posso então esperar sempre com esse com Manuel Cepera porque Manuel Cepera também foi legal do governo colombiano quando foram negociar com os Farc na Havana por paz e um ainda tinham uns 5 mil homens sob armas, é a dizer, nem sequer o Uribe havia sucedido para reprimir totalmente os partidos. Então, Cepeda pergunta mais por que vocês estão em isso, porque dizem que temos perdido a luta pela legislação. Porque a Constituição de Colômbia, que é muito parecido com a Constituição do Brasil, foi capaz de criar no país uma cultura dos direitos humanos e uma cultura de inclusão. Muita gente, uma vez, dizia que esses são problemas que só podem enfrentar com a violência, dizia que esses são problemas que podem enfrentar com os procedimentos da Constituição. E assim, um país que era um país quase falido por esse tipo de constitucionalismo, seguramente o Colômbia hoje em dia não é a Suécia, mas seguramente este país hoje é em uma situação muito distinta da situação que estava nos anos 90. E isso é algo que leva ao constitucionalismo transformador. E outra vez, é dizer, aqui o sistema jurídico tem um protagonismo que eu acho que dá uma leção para todo o mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, professor. Eu já imediatamente, documentando pela palestra, passo a palavra à professora Flávia Filveza. Um bom dia a todos e a todas. Eu queria expressar a minha profunda gratidão, a minha honra, a minha esperança por esse momento. Agradecer imensamente à Escola Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na pessoa da querida amiga, presidente do TRF3, embargadora Marisa Santos. É uma honra poder estar aqui. Eu até complementaria este evento se dar no marco dos 35 anos da Constituição, mas também do Pacto Nacional do Judiciário para os Direitos Humanos. O TRF3 aderiu ao pacto numa cerimônia que tivemos com a presidência do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça no último mês de julho. É uma honra poder estar aqui ao lado do ministro Og Fernandes, que é um visionário sempre impulsionando aí, eu creio, a ciência e de que maneira intensificar a voz do Poder Judiciário, a atuação do Poder Judiciário. Então, ministro, é uma honra poder estar aqui ao seu lado e agradeço a sua generosidade e ao lado também o desembargador federal, que é o diretor da IMAG, querido desembargador Nino Todo, também estendeu os meus cumprimentos a todos, a todas, em especial a minha querida amiga desembargadora Renata Lotuvo, por todo o apoio que teve, a minha colega de PUC, a desembargadora Consuelo, querida professora Cristina Binder, da Universidade de Viena, querido doutor, hoje juiz, a Luiz Hernandes, que foi meu orientando em doutorado e defendeu brilhantemente há duas semanas. É uma honra poder estar aqui ao lado do professor Armin Fonbocandi, que é, como lembrava o desembargador Nino, tem a sua vida dedicada à ciência. Com ele aprendo muito, aprendo o rigor metodológico da cultura germânica, jurídica, mas, sobretudo, ao lado do rigor metodológico, o vigor das ideias e esta crença de que a ciência, o poder das ideias em transformar realidades e mundos. É um prazer imenso poder estar aqui. A minha contribuição será à luz da nossa atuação hoje no Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho a honra de servir hoje como coordenadora científica da Unidade Monitoramento e Fiscalização das Decisões da Corte Interamericana. Portanto, em diálogo com o professor Armin, tecerei três perguntas acerca do conchaísmo regional transformador. Por que um conchaísmo regional transformador? Como e para quê? Começo com o porquê, já retomando o que dizia o professor Armin, por que temos déficits sistêmicos? Se nós avaliarmos a nossa região, a nossa região reflete três desafios estruturais, a profunda desigualdade, a violência epidêmica e, ainda, por vezes, um déficit democrático. Eu quero dizer também que sou uma profunda admiradora do Poder Judiciário Brasileiro, poder heróico na nossa República. Devemos a nossa democracia a cada um de vocês. Eu queria aplaudir e dizer que eu me sinto muito feliz em poder estar aqui, porque não há estar direito sem um Poder Judiciário forte e independente que seja capaz de converter o direito da força na força do direito e proteger direitos. Eu creio que a grande missão do Poder Judiciário, a sua centralidade, seu mandato maior é proteger direitos. Então, eu sou muito grata ao Poder Judiciário. Chegamos aqui, 35 anos da Constituição, muito em razão da contribuição extraordinária do Poder Judiciário Brasileiro. Mas temos os três desafios estruturais e eu queria percorrer com todos e todas o passivo do Brasil na Corte, porque o nosso passivo revela esses desafios estruturais. Como acadêmica, me encantam as tipologias. Então, além dos três desafios estruturais, nós temos também no passivo do Brasil perante a Corte, sobretudo os casos contenciosos. Temos 12 casos contenciosos. Na tipologia que faço para analisar esses casos, temos três grandes desafios. O tema da violência. Então, há casos como os condenados na esfera internacional. Por exemplo, no caso Favela Nova Brasília, em que há uma operação militar que causa execução sumária de 26 pessoas, com estupro de três mulheres. Violência em razão do caso Garibaldi, execução sumária de um líder rural. Caso Damião Ximenez Lopes, a primeira sentença contra o Brasil em 2006, quando o indivíduo entra vivo numa clínica psiquiátrica e sai morto dali a três dias. Então, uma primeira categoria de casos tem a ver com o tema da violência, como apontava o querido professor Armin. Uma segunda categoria tem a ver com a justiça de transição. Também na sua palestra fez alusão ao tema do desafio da Transitional Justice, como percorrer esse caminho do colapso, do final das ditaduras para as democracias. Temos o caso Gomes Lude, temos o caso Erzog. E temos uma terceira categoria que tem a ver com as vulnerabilidades acentuadas, as desigualdades, a hiper-vulnerabilidade, por exemplo, trabalho escravo. Nos envergonha em 2023 termos essa pauta, tanto de você e julga, mas semanalmente, que é, por exemplo, ali revelado pelo caso dos 128 trabalhadores que estavam em condição análoga a escravos, escravizados, na Fazenda Nova Brasília, perdão, Fazenda Brasil Verde. E aí temos uma condenação em razão dessa situação de discriminação histórica. Caso povo chucuru, em outro caso envolvendo povos indígenas, empregados de fogos de Santo Antônio de Jesus, uma grande explosão, uma fábrica de fogos, 60 pessoas mortas, 59 são mulheres negras. E algumas grávidas, quatro grávidas. Então nós temos aí o vetor da discriminação estruturante, raça e gênero da extrema vulnerabilidade. Caso Márcia Barbosa, também um outro caso, feminicídio, uma mulher negra, jovem, periférica. Caso Salles Pimenta, tenho a honra de coordenar um grupo no CNJ, designada que foi pela presidência do STF, um grupo de trabalho para cumprir a decisão da corte, o indivíduo, defensor de direitos humanos, advogado sindicalista em Marabá, que também é executado sumariamente. Então esse é o passivo no contencioso que nós temos. Mas também temos um passivo no que se refere às medidas provisionais. Então temos ali, eu diria 80% dos casos, envolve o nosso sistema prisional e o nosso sistema sócio-educativo, percorrendo o presídio de Urso Branco, em Rondônia, Complexo Tatuapé, Penitenciária Sebastião Silveira, em Araraquara, a Unidade de Internação Socioeducativa do Espírito Santo, Complexo do Curado, Pedrinhas, Instituto Penal Plácio do Sá Carvalho, dentre outros. Então esse é o Brasil que chega e que é condenado no âmbito da corte intra-americana. E eu começo assim porque eu creio que este passivo revela os desafios estruturais que nós temos no Brasil e na região. Segunda pergunta, como esse constitucionalismo regional transformador é capaz de reagir, é capaz de incidir de maneira transformadora, tendo em vista esse passivo? Porque a pergunta que deixo, querido professor, o que o direito tem a ver com isso? Qual é a potência e qual é a impotência do direito ao lidar com esses conflitos estruturais? E aqui eu trago três ideias. Eu creio que há dimensões essenciais no nosso constitucionalismo brasileiro que conversam de maneira muito alinhada com o sistema inter-americano. Quais são elas? O sistema inter-americano, eu pude experimentá-lo intensamente por quatro anos, tive a honra de servir à Comissão Inter-Americana, inclusive assumindo a vice-presidência. O mantra do sistema inter-americano é o Victim-Centric Approach, é a centralidade das vítimas. O sistema inter-americano existe porque há dor e há sofrimento e há ambição de resguardar dignidades. A Constituição Brasileira tem como foco, como eu diria, a alma do constitucionalismo de 88, é a dignidade humana. O princípio, o vetor, que estrutura o Estado Democrático e o Direito, no artigo 1º, em 6º, 3º. Então, há um alinhamento. O sistema inter-americano gera um corpo zero inter-americano. Para além da Convenção, que é de 69, à luz desta visão dinâmica, evolutiva, cosmopolita, vendo a Convenção de 69 como living instrument, há uma expansão com o corpo zero inter-americano. É uma Convenção que vai ter que lidar com o câmbio climático, com direitos digitais, com temas sensíveis e contemporâneos, tal como a nossa. E é muito instigante perceber, em publicações que nós temos, com o Max Planck Institut, Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, nós estamos impulsionando no CNJ, que trazem esse corpo ziúri, que eu diria, esse patrimônio constitucional. Quando se trata direito das mulheres, pessoas LGBTI, povos indígenas, igualdade racial e tantos outros, nós temos a Constituição expandida por essa jurisprudência, que também é o nosso patrimônio. E terceiro ponto, o estudo da reparação integral. O que eu aprendi no sistema inter-americano que me parece muito transformador e audacioso? O que seria uma justa reparação num caso de tortura? O que seria uma justa reparação em um caso de feminicídio? O que é justiça nesse caso? Empaticamente, se nós nos colocarmos na situação das vítimas ou familiares, o que é justiça? É uma indenização? Ou é mais que isso? E o sistema inter-americano trabalha com o estudo da reparação integral, envolvendo seis componentes. Medidas compensatórias, econômicas. Medidas simbólicas, em que, por exemplo, há o reconhecimento de responsabilidade internacional por estados. Medidas de reabilitação, nós estamos trabalhando isso no CNJ. Medidas de apoio à saúde física, psíquica, mental, de vítimas que foram abusadas sexualmente, no caso do Favela Nova Brasília, em outros casos. Medidas de combate à impunidade e medidas de não repetição. O que significa esta medida, ou garantia de não repetição? Como evitar a perpetuação dessas violências? Como olhar para frente? É uma justiça que olha para o futuro. Não só reparar violações, mas preveni-las. E aí, em nome das garantias de não repetição, o sistema interamericano tem impulsionado reformas estruturais. Caso Maria da Penha nem chegou à corte, chegou à comissão. Brasil, indenização a Maria da Penha. Brasil, além disso, é fundamental o combate à impunidade. Não há lei no Brasil para prevenir a violência contra a mulher, não havia. Brasil, faça a lição de casa. Adote um marco jurídico adequado para garantir a todas as mulheres uma vida livre de violência. E não basta isso. Fundamental, capacitação com perspectiva de gênero, etc. Então, eu, inclusive, na comissão, sugeri aos meus colegas e foi criado um observatório de impacto estrutural para mensurar o mandato transformador do sistema interamericano, impulsionando mudanças estruturais para lidar com problemas estruturais. Portanto, a visão do sistema interamericano é violações estruturais têm causas estruturais. E de que maneira contribuir para o desmantelamento dessas causas estruturais. Então, esta é a ideia. E o que eu reparo aqui com esses cadernos da jurisprudência do STF que nós estamos impulsionando? Muitas ADPFs que também respondem a problemas estruturais. Exemplo, semana passada, ADPF 347. Não basta apenas declarar que é inconstitucional uma lei X. Não. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. É necessário a audiência de custódia. Há ali um elenco de políticas públicas e de ações. Então, ali também, eu creio, que o Instituto da Reparação Integral também tem sido encampado pelo Brasil. E terminando com a minha última pergunta, quais são os desafios e perspectivas para impulsionarmos esse constitucionalismo regional transformador? E aqui, eu creio que há três desafios. O primeiro é fomentar uma nova cultura jurídica, pautada nesse sistema multinível, centrado na dignidade humana, na emergência desse novo paradigma jurídico, que é capaz de fortalecer o Estado Democrático Direito, constitucional e convencional. Segunda ideia, e aqui eu só faço uma alusão, perdão, a esse primeiro ponto, ao protocolo para julgamento com a perspectiva de gênero, que foi adotado por resolução pelo Pleno do CNJ. Há um considerando muito instigante aqui, quando o próprio CNJ reconhece a influência do patriarcado, machismo, sexismo, racismo, homofobia, como transversais a todas as áreas do direito, e isto com impacto na intertação e aplicação do direito. Portanto, é fundamental uma cultura jurídica capaz de abraçar e proteger a dignidade humana como valor fundante. E daí nos vem a segunda, a minha segunda e penúltima reflexão, o Pacto do Judiciário para os Direitos Humanos. O que nós percebemos no CNJ? Que é fundamental uma política, uma política institucional voltada ao Poder Judiciário para fortalecer a cultura de direitos humanos. E, mais uma vez, voltando ao professor Armin, quando ele lembrava, cada juiz nacional é um juiz interamericano. E, para isso, quais foram as nossas ações primeiras? Vamos avaliar, por exemplo, essas publicações, não só identificam e sistematizam os casos principais julgados pelo Supremo em matéria de direitos humanos, como também colocamos a lupa nos diálogos crescentes e promissores entre o Supremo e o sistema interamericano. Ou seja, há, cada vez mais, uma permeabilidade geológica do Supremo Tribunal Federal para fortalecer direitos nessa direção. Resolução do CNJ, de abril de 2013. Incorporar a disciplina de direitos humanos nos editais de ingressos, de concursos para ingressos na magistratura federal e estadual. Hoje é resolução do CNJ, a sistema de disciplina autônoma. Vamos premiar as decisões exemplares, concurso de sentença, que nós realizamos no marco do controle de convencionalidade de direitos humanos, as capacitações e, cada vez mais, a adesão ao Pacto do Judiciário para os Direitos Humanos. Então, aplaudo o TRF3 por estar conosco nesse desafio e estamos, passo a passo, expandindo a universalidade do Pacto. Última ideia, a criação de mecanismos nacionais de implementação das decisões estruturais. Porque nas decisões estruturais, isso eu aprendi também no sistema interamericano, o nosso mandato não termina no antioesposto. Há de se ter o follower. Há de se ter um segmento. Por isso, há uma unidade na comissão de segmento e impacto. Há uma unidade na corte intra-americana de supervisão de casos. E no CNJ, nós criamos, foi criado há dois anos, esse mecanismo nacional de implementação de decisões estruturais. que tem, ali, cada vez mais, sido reconhecido como uma best practice. Mas a ideia é que a decisão estrutural, ela demanda um processo de implementação que é aberto, multidimensional, plural, dinâmico, interagindo com diversos atores. E eu lembro aqui a voz de Anne-Marie Slaughter, quando dizia, the future of international law is national law. E eu diria, the future of national law is also international law. O fato é que nós temos hoje esse mecanismo, aprendemos com ele, quais são, ali, as nossas balizas, a centralidade das vítimas, os diálogos federativos e interinstitucionais, planos de implementação. Estivemos, inclusive, no Espírito Santo, com a ministra Rosa, há um mês atrás, fechando um plano de implementação de uma decisão estrutural referente à unidade socioeducativa. E temos uma política também de transparência e publicidade. Então, eu aqui concluo, lembrando que o ponto regional transformador tem como mantra o fortalecimento da tria de direitos humanos, democracia e Estado-direito, na região mais desigual e mais violenta. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Flávia Gilvezan, que, gentilmente, acrescentou e corrigiu a minha falha, porque o evento está dentro do pacto, do pacto pelo Judiciário para os direitos humanos. Devido ao horário, o professor tem outros compromissos, professora Flávia também, e voa, né? Mais tarde, nós vamos encaminhar para o final. Antes, eu gostaria de agradecer profundamente, uma vez mais, a presença do professor, a gentileza. Eu espero que o senhor esteja entendendo, mais ou menos. Vou melhorando. Ok. Da próxima vez, em português. agradecê-lo pela gentileza de estar aqui conosco, compartilhar o conhecimento. Quero agradecer, por exemplo, a professora Flávia Gilvezan, que propiciou isso, contribuiu muito para que esse momento ocorresse. e dizer que o pacto do Judiciário pelos direitos humanos é extremamente importante. Isso, quando a ideia foi trazida, nós prontamente já levamos a questão ao presidente, que abraçou a causa, e a gente avançou nisso, e fica o compromisso da escola, e posso dizer que do tribunal, presidente, em avançar. Eu acho que é possível que a gente possa fazer, a partir deste estudo que a senhora apresentou aqui, fazemos grupos de estudo também para difusão desse conhecimento entre os magistrados, entre os servidores e todos os demais operadores do direito. Isso é fundamental. Gostaria também de dizer uma coisa. Antes que fosse obrigatória a inclusão disso no concurso público, a bem da verdade, está aqui o desembargador Davi Diniz Dantas, que eu presidi uma comissão de concurso do 19º, ele fez parte, e nós incluímos isso, o controle de convencionalidade, a questão dos direitos humanos dentro do programa, e houve até, me lembro, a pergunta, o Dr. Davi lembra do caso do Chimenez Lopes, que foi bem colocado, no concurso, no concurso. Então, era já requisito daquilo, isso o que demonstra a importância do tema e que, na época, uma parcela, a gente representava o tribunal ali no concurso, dedicava esse tema tão importante. Então, eu quero agradecer também a gentil presença do ministro Alves Fernandes, que aqui, a sua presença do ministro Alves aqui, ela é, o senhor e de todos os membros da equipe que vai participar da inspeção, é extremamente simbólica, porque demonstra a importância desse tema, o respeito que o Conselho da Justiça Federal dá a esse tema e por isso que a presença dele aqui demonstra a relevância do que nós estamos tratando aqui. Então, por isso que eu disse que hoje é um dia de muita alegria, um dia para nós, para nós da escola, para nós do tribunal e de uma feliz coincidência que nós pudemos unir, como se diz no popular, útil ao agradável. Há uma reunião aqui para um trabalho necessário, ordinário, da Justiça Federal, que é a inspeção, mas o agradável de ouvir a palestra do professor, a fala da professora Flávia Purvesan em tema tão importante e que não se encerra aqui, professora Flávia, nós vamos avançar nisso, a escola avançará nisso e com a sua colaboração. Enfim, muitíssimo obrigado a todos e a todos que nos assistiram, ao pessoal da EMAG, a todos que contribuíram para este evento e devolvo a palavra ao presidente para as ações. Eu agradeço em nome do tribunal ao professor Armin Professor Armin Von Bodandi, à professora Flávia Purvesan que nos brindaram com os seus conhecimentos se a gente tem muito que aprender mesmo nessa área. Agradeço ao ministro Og Fernandes, nosso Corregedor-Geral, a todos que aqui estão e declaro encerrado o evento. Obrigada. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti